Presidente de honra da SBPC, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências e presidente do Colegiado de Academias de Ciências de toda a América, a biomédica Helena Nader tem sido uma das vozes mais ativas na defesa da ciência e das instituições que a sustentam no país. A mulher que presidiu a SBPC por sete anos foi presença constante e marcante nas principais conferências e debates sobre os caminhos da ciência brasileira e suas consequências para a economia e a qualidade de vida da população. E para ela, o momento do país é crítico. Embora a gente tenha um ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que dialoga com a gente, nós não conseguimos dialogar com o Ministério da Economia. Então, eu até brinco e eu sei que ele talvez vá me ouvir, respeito muito o doutor Paulo Guedes, formado por uma universidade, conheço bem, porque eu também tenho colaborações com o Chicago. O grupo de Chicago na área de economia tem prêmio Nobel. Não é possível que ele não conheça que nós estamos vivendo a economia do conhecimento. Para a pesquisadora, o problema começou com uma das primeiras ações do governo Temer, a aprovação da emenda constitucional que limitou os gastos públicos por 20 anos. Helena Nader é uma das autoridades que defendem que os limites não devem ser impostos em gastos com educação e desenvolvimento. Nós lutamos muito para que educação e ciência, que são molas propulsoras de qualquer economia no mundo, principalmente hoje, que nós estamos na economia do conhecimento, não fossem incluídas. Perdemos. Perdemos, mas não jogamos a toalha. E isso, como é uma emenda em que tem um teto, a cada ano vai piorando. Então, vai se chegar num ponto, se ela durar os 20 anos que foi planejado, em que não vai ter mais gasto público. Então, a pergunta que eu faço para o telespectador, que talvez ele não tenha essa clareza, dá para ter um país sem investimento público? Tem que fazer economia? Tem que ajustar as contas públicas? Tem que fazer tudo isso. Mas, se deixar a educação, ciência, tecnologia e inovação dentro dessa emenda constitucional, não vai ter Brasil quando a economia estiver zerada. E eu acho que ela não vai ser zerada. Porque o déficit público vai continuar por causa da balança comercial. Porque nós nem, não vamos, o commodity sempre é flutuante, e os insumos que nós estamos importando, a balança comercial nossa é triste. Triste. Nós não temos mais nem exportação de média tecnologia. O que é esse país gigante? 8,5 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 208 milhões de habitantes, 1,04% de crescimento da população, e a nona economia do mundo, de acordo com também um grupo da esquerda que se chama Banco de Minas. Não, é, você tem que tomar cuidado. Eu olho com uma cartilha vermelha que se chama... Não, sou comunista. Porque agora, quando você questiona, você é vermelha. Eu não sou, já falei, eu não tenho partido. Meu partido é a ciência, o povo brasileiro, a educação. Então, eu não posso questionar. Gente, não existe isso. O questionamento é que fez o mundo crescer. Eu respeito a democracia, eu respeito a eleição, mas o presidente que foi eleito, ele foi eleito não por quem o votou só. Ele hoje é presidente da nação brasileira. Ele tem que respeitar a história. Aqui é o Brasil, que vocês conheciam, mas ele voltou um pouco, é que eu não tive tempo, porque é multidinâmico o país. Tudo isso daqui agora se chama paraíso. Porque eu vou também trazer para o público o documento que ele assinou, falando que, quando ele era candidato, falando para nós que ciência, no governo dele, seria fundamental e que ele ia levar para 3% o investimento público até o final do governo dele. Então, eu acredito que ele falou a verdade. Eu não acho que as pessoas mentam. Agora, ele que vem a público reiterar isso para nós. A ditadura militar teve muitos erros. Muitos. Não vamos entrar na discussão disso. Mas ela apresava o conhecimento, o saber. Saber é a coisa de maior valor. Nós não estamos tendo isso. Somos questionados em dados. A terra é plana. Deus pôs o homem na terra. Fé, todo mundo tem. Ou não tem. Mas ciência é o dado. Então, eu realmente, nos meus 70 anos de orgulho desse país, estou muito triste. Para a pesquisadora, o país não pode abrir mão da ciência porque todo o desenvolvimento, inclusive do agronegócio, está vinculado à pesquisa. Para aqueles que acham que o agronegócio vai acontecer sozinho, é burro, burro, desculpa o termo. É burrice quem pensa isso. O agronegócio chegou onde chegou pela ciência que foi produzida nas nossas escolas de agricultura, como Exalc, como a Federal do Rio de Janeiro, o Rural do Rio de Janeiro e nas nossas Embrapas. É ciência. É ciência, ciência, ciência. Ela também defende que não é possível permitir a exploração de áreas de preservação ambiental indígenas ou quilombolas. A violência contra as populações ribeirinhas e indígenas está num ponto que não dá mais para ninguém se calar. Quer dizer, até onde o brasileiro vai aceitar a destruição de uma cultura que a gente tem nessas populações é um pedaço da nossa história. Eu sou brasileira, é isso que eu falei. Brasileira por opção. Já fui do exterior para o exterior N mil vezes em diferentes universidades e setores. Sempre paga pelo exterior. A fé no país e o histórico pessoal de dedicação à pesquisa, porém, não têm sido suficientes para convencer os mais jovens a trabalhar no desenvolvimento da ciência brasileira. A pesquisadora, que também atua como professora, tem uma lista dos alunos que deixaram o Brasil por conta da crise que afeta a ciência, um fenômeno conhecido no meio como fuga de cérebros. Só recente, três nos Estados Unidos, estou falando dos últimos, dois na Inglaterra foram levados assim, ainda mais que a Inglaterra montou uma nova maneira de avaliar a universidade, que se chama REF. Cada universidade diz aonde ele vai ser o melhor, a referência em toda a Grã-Bretanha. Ele é muito bom, minha área é glicobiologia, Brasil, uma área que ainda o Brasil não acordou, o mundo já está há anos luz na frente. E ele foi levado a peso de ouro, porque ele disse, nós vamos ser a referência mundial em glicobiologia. Então, é, sabe, é dinheiro brasileiro que eu estou jogando lá fora. É bom ter com... Mas os cérebros estão indo, e como eu, de muita gente. Então, eu não posso ver a juventude brasileira desesperançada. A Trianal de 2007, 2010, 2013 e 2017. Programas, notas 6 e 7. São os programas de excelência. Olhem como aumentou na região norte. Olhem como aumentou nas paraíbas. O país está melhorando. É isso, tem muito jovem aqui. É isso que nós não podemos perder. Estou falando de Helena, brasileira, cidadã, que foi fruto da universidade pública. Hoje é uma demonização do público. A demonização, e eu vejo dessa forma, da universidade pública. Os gastos como se nós fôssemos perdulários. Nós temos sim que melhorar a nossa gestão. Sempre tem o que melhorar. Sempre. Mas não podemos jogar uma pá de cauda em cima de todo um passado construído ao longo de 70 anos, que são as nossas instituições, e menos de 100 para as nossas universidades. Eu vi o artigo do Silvio Meira, eu discordo de Azeque. Também quero deixar registrado. Não aceito o que está na Gazeta do Colombo hoje. Doutor, que vai dar mais doutor para formar mais doutor. Nós temos muito poucos doutores nesse país. Nós temos que ter muito mais. E tem que ter, sim, absorção na indústria. Mas nós temos que ter doutores nas universidades privadas, e não só nas universidades públicas. E todos os que estão hoje atacando a universidade pública, a grande maioria, foram formados pela universidade pública brasileira. Então, eu não sei. Eu realmente... Você desculpa, eu estou muito... Desculpa, povo. Estou emocionada, pessoal. Porque a aurora veio. Então vamos todos. Obrigado.